Yeah, essenciado, 2009 man Eu não bico no rap man Dou-te com tudo, não mudo e não bato um minuto Dou tudo e não dou nada, mas eu dou-te conteúdo Não entro e mudo, mas todos mudam em tudo Não apresento classificação nem atitude Ruto, tenho vontade de soltar rap mais diverso Eu não bico no rap e novamente eu apareço no mais pesado Continuo com a dieta, sobreponho o rap Sobre a certa, completa, diversidade orientada no regime da linha Energia poética, já há muito que eu tinha Reservada para ser solta no momento, o rap Rap ao que reviu, 110% do trajeto Artistas com talento, só que não vende ao que reviu One up a quem reforça, one up a quem sentiu Licenciado diretamente, não aparece em lista One up também, para a brigada solista Sou rap, risco anónimo e eu fragas Sonoridade, cologias, mas antes não respeitáveis Dizem que há tempos fui fraco, mas houve evolução Eu era o mais gozado, mas tudo mudou com dedicação A cena que eu amava e amo sem barreiras E eu só vejo rivalidade a base de rasteiras Decidido a fazer aquilo que tu não topas Cheguei onde cheguei sem nunca lamber gotas O puto faz o que faz e o segredo é o segredo Não tem papas na goela, não entra nenhum enredo Vês putos mais que mortos a darem mais que pra vivos São putos agressivos e ignorantes sem sensíveis Eu vivo a base do que tu, tu vives a base do quase Eu escolho letras G5 mesmo que eu escolho ao acaso Eu batalhei desde vindo injusto ao equivalente União é justa e cada vez mais resistente Eu tento acrescento o flow a gente em cima de letras Mesmo que o people lhe seja MC Os manos não viram vedetas Bullman, trabalha só pra ti Não esperes ganhar paca sendo MC O mais pequeno, o mais sereno Continua no terreno, armazeno rimas Contra todo tipo de veneno Muitos flows batidas, rimas sem canetas Sub sem vedetas Dispensamos ampulhetas por gilista de rimas Com diversidades, licenciados em flows Com humildades, psicologicamente eu digo as verdades E os demos que mostramos são de grandes qualidades Destrutivos, musicais, por cordas vocais Os canais ligados, tu não os subtraes Aumenta o volume, eu aumento o calibre Licenciado de volta hoje, com tema livre Se encontra e caga sempre nas aparências Impor regras faz parte das nossas tendências Mas se encontra e caga sempre nas resistance Você sempre é cantadora Calma a bola Calma a bola